Boa tarde, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha sulfite, canetinha e alguns objetos, tá? Que tenham formas. Se vocês tiverem as pecinhas com formas geométricas das crianças, também é bem legal de fazer essa atividade, tá bom? Nós vamos fazer na folha sulfite o contorno desses objetos, né? Das formas. E vocês vão pedir para que as crianças coloquem em cima o objeto correspondente, né? Então, vocês vão pedir. Olha, filho, esse círculo, onde que ele está na folha? Mostra para a mamãe, mostra para o papai, onde que está? Vamos colocar em cima? E aí, eles colocam, né? O círculo lá no contorninho do círculo. Se colocarem errado, vocês vão falar. Olha, não é igual, esse aqui é o retângulo, olha só, é o controle que vai aqui. Vamos colocar o controle? Olhem só, tá? E vocês vão explicando se está certo, se está errado, para que as crianças façam direito, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Até a próxima aula!